Vê se você está vendo minha tela. Estou, estou vendo a tela da senhora, sim. Então, vamos lá. Eu tenho algumas dúvidas para perguntar para você. Vocês trabalham na escola que vocês querem verificar esse estudo de campo ou vocês têm acesso fácil lá? Eu trabalho. Você trabalha nessa escola? Sim. Quantos alunos nós temos lá? 26. 26? Sim. Na minha sala, no caso. E eles estão frequentando a aula online? Está remoto. Certo. O que é a minha dúvida? Se eu digo, é estratégia de ensino, aprendizagem, utilizada nas aulas de educação física, na educação infantil, ludicidade. Quando eu pego isso aqui, eu tenho que pensar qual é a forma com que eu quero abordar com esses alunos. Certo? Vai ser um questionário que você vai passar? Vai ser uma forma de observação? Quem que vai te trazer esses resultados? Porque na metodologia você não explica. Nós vamos ter que explicar. É, porque esse projeto que a Priscila mandou para a senhora, eu falei para ela perguntar primeiro, que era o projeto do TCC passado, um projeto que eles pediram, porque ela não sabia bem o que a senhora queria que enviasse. Ela foi e mandou o projeto. Ela não mandou bem... Mas vocês já fizeram alguma coisa no TCC desse semestre? Sim, a gente tem boa parte já feita, que a gente já tinha começado um tempo, que isso aí é só o projeto. Essa parte aí não é o nosso... não é o nosso TCC isso aí, que ela mandou para a senhora. Por isso que eu fiquei muito preocupada, porque eu fui corrigir, eu falei, não tem como corrigir, não tem nada de TCC2. Sim, não, isso aí não é o nosso TCC, isso aí é o projeto... Atenção do TCC, manda aqui no meu e-mail. Professora, eu posso... a senhora vai ter que me aguardar só um pouquinho, porque o meu computador, ele é lento. Você tem a nuvem? Para me ligar ele e enviar para a senhora. Tá, porque aí quando eu fui ler, eu falei, nossa senhora, vai ter que começar do zero. Aí eu fiquei preocupada. Minha dupla... Minha dupla, eu amo ela de paixão, mas eu chamo ela de burra de vez em quando. Por quê? Sério. Porque na hora que eu vi o trabalho, lembra que eu falei, eu quero o trabalho de vocês já no modelo que a Lilian já pediu, modelo do TCC. E aí na hora que eu recebi, eu falei, está ainda com cronograma, com justificativo, não sei. Eu imagino o desespero da senhora. Eu falei, vamos ter que conversar porque eu não estou entendendo nada, porque assim, a metodologia a gente tem que fechar ela primeiro, para ver se vai ter chance de você fazer na escola ou não. E lá você não falava quantidade de alunos, como que vai ser visualizado, se vai ser um questionário online que vai passar, se é uma visualização, se é um gestor que vai te ajudar. Quem vai? Como que é essa metodologia para você conseguir o resultado? Não, porque a gente quer fazer mais uma pesquisa, a gente não fez tanto assim voltado numa escola da gente estar ali na prática em si. A gente estava fazendo mais pesquisa, sabe? Nada voltado para ser utilizado na escola. Mas é porque na metodologia você fala que é uma pesquisa de campo. Ah, mas deve ser o projeto. Na hora que você falou que é uma pesquisa de campo, eu falei assim, mas não tem nada de pesquisa de campo, não fala quantos alunos, não fala nada. Aí eu fui ler a introdução, não tem muito a ver com o que está no objetivo, e eu falei, agora lascou. Nós vamos ter começado do zero, do zero. Não, então eu falei para ela, Priscila, porque eu estava ocupada, não tinha como eu mandar para a senhora, né? Que eu estava viajando, aí eu falei, Priscila, como você enviar? Não, eu envio ela. Aí eu falei assim, eu tenho isso aqui e mandei até uma parte do... Eu mandei o projeto para ela. Certo. Aí a introdução, ela que até enviou para mim, está meio que num trabalho, que eu acho que é... No esqueleto do trabalho, ela lá na parte de introdução, ela foi e colocou. A introdução do nosso trabalho mesmo. Que não é esse projeto aí. Nossa, meu computador é lento demais, senhor. E aí eu falei assim, meu Deus do céu. Por quê? Porque, olha só, tem um template que vocês têm que colocar o trabalho de vocês. Vocês já colocaram? Então, é nessa estrutura, que ela colocou lá da atividade que era para postar até o dia 19? Era, era nesse modelo aqui que eu pedi. Isso. Aí ela usou esse esqueleto aí, na parte de introdução, ela colocou a nossa introdução. Certo. E o restante? O restante ela não enviou. Porque o que é minha preocupação? A introdução tem que vir com o objetivo, tem que vir com a justificativa. Mas se for essa do projeto, nós vamos ter que refazer tudo. Não, professora. Pera aí. Só o momento que eu... Nem a tela do projeto, não. Só o momento que eu vou... É esse computador que eu... Se a senhora quiser entrar comigo de novo... Mas é porque eu tenho aula 20 e 30. Eu dou aula na faculdade. Não, mas eu tenho... Esse computador aqui vai me... Eu fiquei muito preocupada, porque a primeira coisa que a gente olha é a metodologia e o objetivo, né? E eles não estão casados. Aí eu falei assim, não vai dar tempo se ela for passar questionário. Ou nós vamos ter que fazer isso, tipo, amanhã. Uhum. Agora, se for uma revisão da literatura... Vocês vão ter que refazer todo jeito tudo. Por quê, Raíssa? Não tem uma citação na introdução. Não tem uma citação na parte que vocês escreveram. Eu mandei o vídeo ensinando a fazer a citação do jeito que tem que ser. Tá lá no grupo. Vocês assistam amanhã. Aquelas aulas lá, tá? Porque eu ensino certinho, passo a passo, eu tô dando aula. Então, eu tô ensinando um por um de como fazer citação. Assistam. Vai ser importante essa parte, tá? Tá. Eu vou assistir sim. Amanhã eu assisto direitinho. Você conseguiu abrir o trabalho? Ah, não, mas você tá no celular. Não adianta, não. É, eu só tô tentando aqui. É porque meu computador, ele é velho, professora. Ele tem 10 anos, meu notebook. Então, ele tá bem lento. Eu te entendo. Pois é, ele tá bem lento. Aí, quando ele liga, é uns minutinhos pra ele poder processar, viu? Mas eu acho que até antes da senhora terminar, dá pra me enviar aqui pra senhora, comigo aqui. O que você pensa em fazer, então, de metodologia, Raíssa? Me explica. Como que vai ser que vocês querem chegar aos resultados? Como? O trabalho vai ser campo ou vai ser revisão da literatura? Professora, eu prefiro revisão da literatura, porque até com essa pandemia, não tem como fazer de campo. Só se for com o WhatsApp, com o Google Forms, que manda o questionário e faz. Só que vocês já estão, tipo assim, teria que refazer. Toda gente, vocês vão ter que mudar a metodologia inteira. Que ela tá toda errada. Entendi. Não, e porque também, agora, com essa questão de, por ser WhatsApp, essas coisas, aí eu ia ter que perder tempo pedindo autorizações pros pais, pra tudo. Até ter um documento. Todo jeito. Se você mexer com criança, se você mexer com estúdio de campo, precisa dessa autorização. Nem seja da gestora da escola. Pois é, e por isso que a gente não quer fazer mais essa questão de campo por isso. Porque ter que estar correndo atrás, e agora a gente vai perder muito tempo. Porque os objetivos que vocês colocaram no projeto... Uhum. Tem. O computador vai. Oh, Deus. O objetivo que você colocou aqui foi Reflexão sobre algumas das principais causas que levam ao desequilíbrio do processo de aprendizagem e, consequentemente, ao fracasso escolar com ênfase no ensino fundamental. Tem nada a ver... Esse é o seu? Deixa eu ver. Não, 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 não. Espera aí. Vou abrir de novo. Tá. Acho que eu fechei ele naquela hora. É que eu ia falar fracasso? Não, fechei sem querer. Espera aí, deixa eu abrir ele de novo. Meu Deus do céu, esse computador não me ajuda. Abre. Olha só o objetivo. Analisar e compreender a importância do lúdico, jogos e brincadeiras, como princípio para a construção do saber nas aulas de educação física infantil. Analisar como os professores de educação física dos anos iniciais do ensino fundamental utilizam a ludicidade em suas aulas. Primeiro que você não consegue fazer esse estudo com professores, somente de educação física. Normalmente, cada escola tem no máximo dois. Então, você teria que ter no mínimo vinte. Para ser um bom trabalho. Nós vamos ter que mudar os objetivos. Aí, no específico, vocês colocaram identificar a importância do professor de educação física na formação integral das crianças de ensino fundamental. Esse dá para vocês buscarem nos artigos. Não tem problema. Demonstrar a importância das brincadeiras, jogos e faz de conta na construção e no desenvolvimento das habilidades linguísticas, cognitivas e sociais da criança. Esse faz de conta é muito popular. A gente tem que colocar, demonstrar a importância, segundo a literatura, porque você não vai pesquisar com crianças mais sobre essas habilidades da criança. Dá para buscar. Mas é muito artigo que vocês vão ter que pesquisar. Evidenciar os benefícios das aulas de educação física para esta população, de modo a abrir uma proposta de discussão. Isso aqui não dá para fazer. Em dois meses. Primeiro, porque você teria que fazer uma palestra antes da sua pesquisa e uma palestra depois da pesquisa para verificar essa proposta de discussão. Certo? Então, assim, não dá. Verificar se o aluno aprende melhor quando o lúdico se faz presente. Isso é só se você fizer uma aula com eles antes, sem o lúdico, sem os jogos. E depois uma aula, aí você passa um questionário. Aí só depois que você faz a aula com os jogos e tal, aí você passa um outro questionário para poder fazer a comparação se ele aprende melhor ou não. Com perguntas sobre a aula. Não tem como fazer isso aqui do nada. Entendi. Identificar qual elemento os professores consideram importantes em suas aulas. Você teria que perguntar para os professores. Né? É, bem um outro campo mesmo, né? Nós teríamos que mudar aqui para fazer um estudo de revisão da literatura. Então, nós vamos ter que demonstrar aqui a importância dos jogos e tal. Eu tenho um... Deixa eu te mandar um artigo que eu fiz com um aluno da UEG de Alexânia. Há um tempo atrás, eu acho que era a importância dos jogos no ensino da matemática, se não me engano. Ah, meu Deus, como tudo é que trava. Edivânia é da sua turma, não é não, né? Não, Edivânia não. Nossa, 2016, esse aqui. Não, tá meio ruim. Alguém que eu orientei há um tempão atrás, que eu nem sei mais de onde é. Professora, ela mandou para a senhora, foi o projeto mesmo que a gente fez da matéria TCC. Não tem nada a ver com o nosso TCC, esse projeto aí não. Tipo assim, tem a ver, né? Mas não é o nosso trabalho. Vocês mudaram o objetivo? Vocês mudaram? Porque no que vocês postaram, não tem. Pois é, eu... Meu computador só deu uma bela travada aqui. Ai, meu Jesus amado. Para não conseguir mandar ele agora para a senhora. Porque eu não consigo ver. O que eu quero mais tem, igual ela falou, não tem citação. O trabalho, eu abro aqui o trabalho que tem a citação. Pois é, eu não consigo ver esse trabalho aqui não. Tipo assim... É, não, ela mandou, foi o errado para a senhora mesmo. Isso que ela fez. Na hora que eu fui corrigir, eu falei, pera, eu preciso de uma orientação urgente. A senhora precisava de orientação, né? Porque eu falei assim, agora o negócio deu ruim. Porque... Desse jeito... Desse jeito não vai. Vai. Deixa eu te mostrar. Eu acho que é esse PCC do Carlos. A influência da tecnologia na educação. Uma análise do vídeo como ferramenta do ensino aprendizado na disciplina de geografia. Vai te dar uma base, mais ou menos, de como fazer essa abordagem. Só que o trabalho dos meninos aqui foi de campo. Eu vou te... Eu vou te enviar para você ver. O uso do vídeo como ferramenta na disciplina de matemática. Só um momento que me consiga. Qual que é seu e-mail? É raicinha, R-A-I, S-S-I, N-H-A, ponto nega, arroba, gmail, ponto com. Gmail? Gmail. Ah. Nossa, porque ele começou uma chuva com o meu pai. Fica chuva? Peraí, eu também estou entrando aqui no meu e-mail para me mandar aqui para a senhora. Esse que eu vou mandar para a senhora agora é a introdução e meia parte do nosso desenvolvimento. Não está ainda completo. Não, mas eu preciso da parte que tem os objetivos e a metodologia. Eu preciso dele inteiro. Nessa parte que era TCC1. Uhum. Peraí. Peraí. Amém. Só me fala, só a filha da senhora. Elaine Biu Normal, né? Isso. Ueg arroba gmail.com Espera aí. Elaine Biu Ueg arroba gmail.com Uhum. Ueg arroba gmail.com Ueg arroba gmail.com Oi, Patrícia. Tá joia? Boa noite, professora. Boa noite. As meninas estão na reunião delas? Não, a reunião delas não deu certo. Não deu muito certo, não, né? A reunião delas deu uma bagunçada. Ah, e a gente entra depois, então? Não, não. Fica aí, que agora já é o horário de vocês. Tá bom. Então, eu enviei pra senhora, tá bom? Aí depois a senhora... Pra não atrapalhar, não atrasar a senhora. Deixa eu te falar, Raíssa. Sim. Deixa eu abrir primeiro aqui, pra eu ver a condição que você me mandou. Tá bom, professora. É esse aqui, será? Ou eu abro o mesmo? Não, professora. Não, não. Não é esse. Ele tá com uma introdução. Esse não... Continuou do jeito que eu falei. Sem nenhuma citação. Uma? Vocês têm que assistir aquela aula de citação urgentemente pra corrigir essas partes. E colocar no modelo do TCC, hein? pra eu já fazer a primeira correção nele. Aham. Aí, isso aqui não adianta muito, não. Só veio a introdução e um capítulo. O que você vai fazer pra mim? Eu preciso do trabalho como o trabalho do TCC1. Eu preciso da parte de... Eu preciso da parte de metodologia, dos objetivos, certo? Até que resultados esperados, cronograma não, porque no TCC2 não tem. Mas eu preciso dar ele na estrutura do TCC. Na capa, arrumadinha. Na contracapa, já arrumadinha. A introdução, você vai copiar lá. Metodologia. Eu preciso urgente da metodologia, porque ela tá toda errada no projeto. Entendeu? Ela tá toda como estudo de campo. A gente tem que arrumar. Você vai assistir minha aula do vídeo que eu mandei lá ensinando fazer a metodologia. Eu dou um exemplo e vocês vão fazer igualzinho. Tá? Como que faz a metodologia de estudo qualitativo. Tá lá bonitinho. Tá certo? Tá ok. E aí, o objetivo, a gente tem que mudar todinho, porque mudou de estudo de campo para estudo de revisão da literatura, igual a gente tava conversando. Ok? Ok, professora. Que dia que você me manda? Agora vai ser assim. Oi, eu vou procurar ele até agora. Reorganiza. Não precisa de ficar de madrugada, não. Me manda amanhã. Até umas 5 horas da tarde, tá? Que aí eu corrijo na madrugada de amanhã para eu te mandar. Porque a gente precisa de fechar isso agora. Tá certo? Mas no modelo. Porque aí a gente já começa a ver a estrutura dele, ver quantas páginas tem, porque vocês têm que escrever páginas de mais. Tá ok. Tá bom? Combinado? Combinado. Então, beijo. Tchau. Tchau, tchau. Meninas, deixa eu abrir o de vocês. Patilu. Patilu. A Priscila chegou agora? Na hora que acabou dela. Tchau, tchau. Nossa. Meninas, vocês me mandaram no modelo do projeto de pesquisa. É porque você pediu para mandar do TC1, não foi? A pergunta que eu faço, vocês já colocaram no modelo? Ainda não. Então, urgentemente, vocês vão colocar. Ok? Só que nós temos algumas coisas para conversar. Você, acho que foi a Lu, me mandou só a introdução, não foi, Lu? Essa introdução? Não, não é de vocês, não. Se eu não fracasso escolar, é o das outras... Nós gostamos, né, professora? É esse aí. É esse? Tá. Então, essa aqui é a nova introdução. Peraí. Não, professora, a que eu mandei para você no e-mail é diferente da que eu postei lá na atividade. A gente mudou muita coisa. Eu fiquei na dúvida. Essa aqui é a original, certo? A que a gente postou lá na plataforma de atividade 1, que é a... A final. A final. Tá certo. É porque eu recebia uma introdução diferente aqui e eu fiquei na dúvida qual que era a última versão de vocês. Então, peraí. Vamos conversar aqui para eu entender um pouquinho o que vocês vão querer fazer. Dessa última que vocês postaram, vocês resolveram mudar alguma coisa quanto ao objetivo e à metodologia que vocês haviam escolhido no projeto? Cadê? O objetivo e à metodologia, não. Tá. Mas ele tem que ser anexado na introdução? Não. Vou explicar para vocês direitinho. Esse aqui é o modelo, certo? Esse. Então, vocês vão colocar o nome de vocês, colocar o título. Bonitinho, que eu vou mostrar para vocês as alterações que eu fiz. Monografia. Meu nome aqui, né? Mestre Elayne Ferreira de Oliveira. Vocês vão preencher aqui cada dados desse aqui, menos esse que tem a banca, que isso vai ser mais para o final. Ficha catalográfica também no final. Essas partes aqui já... Agradecimento é só no final. Resumo é a última coisa que faz. As listas também é só na hora de formatar. Beleza. Cheguei aqui no sumário. Cheguei na introdução. A introdução, a princípio, vocês vão copiar lá de onde vocês fizeram e vão colocar ela aqui para mim. Só que a introdução que eu recebi de vocês, ela tem um texto corrido. Eu acredito que vocês possam ter mudado essa introdução no trabalho que vocês postaram. Deixa eu ver se é esse. É. Ou está igual essa aqui? Está igual. Está corrido. Beleza. Então, vamos lá. Gente, introdução. Qualquer parte do trabalho de vocês. Seis linhas por parágrafo no máximo. Eu não faço um texto completo. Ok? Então, aqui. A educação brasileira vivencia grandes desafios na atualidade, tal, tal, tal. Chegou aqui, eu tenho já que fechar o meu parágrafo e fazer um novo parágrafo. É igual aquelas provas que você começa a ler e você não consegue entender o que o professor quer quando a pergunta é muito grande. Olha o tamanho desse parágrafo. Onde tem um ponto? Olha só. Parágrafo aqui tem que ser no máximo seis linhas. Tá? Fiz meu parágrafo e eu tenho que colocar o nome do autor. Eu tenho que ir colocando citações em todos os meus parágrafos. Fiz um parágrafo. Silva, 2018. Fiz o segundo parágrafo. Oliveira, 2013. Ah, o terceiro é do Silva de novo. Terceiro parágrafo. Silva, 2000 e tanto. Todos os parágrafos têm que ter citação. Porque não é de vocês. Vocês tiraram de algum lugar. Se não é plágio. Certo? Então, nós precisamos de reestruturar esse trabalho de vocês colocando as citações nos parágrafos. E aí, vamos lá na parte... Aqui vocês falam, né? Que a justificativa de vocês é porque muitos professores... Ah! Vamos lá no título. Atribuições... Oi! Só uma dúvida. Essas seis linhas por parágrafo. Ela tem que ser só na introdução ou no... No trabalho inteiro. No trabalho inteiro. É. Seis a sete. Passou uma, não tem problema, não. É a base de seis para não ficar gigante, entendeu? Tá. Ah, deu sete, professor. Não tem nada, não. Aí você vai fazendo parágrafos. Atribuições das principais causas do fracasso escolar no ensino fundamental. Vamos lá conversar. aqui, foi a Valnet que orientou vocês? Foi. E teve orientação mesmo para esse trabalho? Na verdade, a gente fez e enviou, né? Mas teve correção? Não. Eles deram só a nota mesmo da... Não teve feedback. Não. Eu assustei. Porque a Valnet é tão boa. Eu falei assim, ela não deixou passar, não. Desse jeito. Então, tá. Então, olha só. As atribuições das principais causas do fracasso escolar no ensino fundamental. Vocês já estão dando a resposta no título de vocês. Por quê? Vamos lá no objetivo de vocês. Olha só. Objetivo geral. É a reflexão. Primeiro é analisar, pesquisar, verificar. Sempre o objetivo começa com o verbo no infinitivo. Então, vamos lá. Pesquisar algumas das principais causas que levam a desequilíbrio do processo de aprendizagem e, consequentemente, ao fracasso escolar com ênfase na fase do ensino fundamental. Eu quero saber uma coisa. Vocês têm documentos, artigos, que falam que existe o fracasso escolar? me respondam. O que existe o fracasso escolar? Porque, olha só, o que é seu objetivo? Pesquisar algumas das principais causas que levam a um desequilíbrio do processo de ensino aprendizado, consequentemente, ao fracasso escolar, com ênfase na fase do ensino médio. Eu queria saber, assim, vocês sabem que existe o fracasso escolar, mas ele é muito menor do que o contrário, do que ele ter a ênfase ali no sucesso escolar. Certo? Quando vocês falam aqui que é uma reflexão sobre as principais causas que levam ao desequilíbrio do processo de aprendizagem, fica parecendo que vocês já sabem a resposta do projeto, do estudo. Vocês viram algum artigo que já fala direto do desequilíbrio? Sim ou não? Não. Porque aqui que é minha dúvida, olha o que vocês escrevem no objetivo específico. Pesquisar nos trabalhos acadêmicos publicados o estudo desses fenômenos que podem levar ao fracasso. Beleza, agora sim, vocês falam que podem levar a um fracasso escolar. Alertar as famílias, educadores, instituições e sociedade. Como vocês vão fazer isso? Como vocês vão alertar? Hã? Pelo trabalho? Quem vai ler seu trabalho? Só se você publicar. Entendi. Como que a gente poderia alertar? Se fosse uma palestra na cidade, se fosse uma palestra, um folheto que está proibido entregar, né? Mas se vocês fizessem um folheto explicativo e tal. Mas alertar as famílias, educadores, instituições, isso não é um objetivo do trabalho de vocês. Porque não tem como. Você não consegue chegar numa família, entregar seu TCC e falar, lê, isso é um alerta. Entendeu? Vocês estão me acompanhando? Sim. Beleza. Identificar essas ocorrências a partir das pesquisas realizadas em trabalhos voltados a cada tema. Beleza. Isso, todo jeito, o TCC tem que fazer. Não é um objetivo. Estabelecer os possíveis vínculos deste fenômeno com a frequência do fracasso escolar e dificuldade no aprendizado. Vocês querem saber o que desses possíveis vínculos? Por que que eu estou perguntando isso para vocês? Porque vocês não têm um problema explícito no trabalho de vocês. Eu preciso saber o que realmente vocês querem fazer. Porque a banca vai te perguntar tudo isso que eu estou te perguntando. O que que seriam os possíveis vínculos? no caso seriam as causas, né? Por exemplo, uma condição socioeconômica desfavorável. Aí pode ser um vínculo à dificuldade no caso de aprendizagem do aluno. Tá, mas aqui em cima você já está falando fenômeno que pode levar ao fracasso escolar. E aqui, fenômeno do fracasso escolar e dificuldade na aprendizada. É a mesma coisa. Entenderam? Pode falar. Aí, no caso, para para consertar isso aí, seria uma coisa mais abstrata? É isso que... TCC não pode ser abstrato. Tem que ser uma coisa clarérrima. Não pode dar dúvida em quem está lendo. Porque senão a banca vai encher vocês de pergunta, daquelas perguntas assim que você chora na hora de responder. E eu não deixo vocês irem para a banca desse jeito. Então, nós vamos ter que mudar para ficar muito claro para ninguém perguntar. Quanto mais claro é o TCC de vocês, menor é a quantidade de perguntas. Certo? Então, nós vamos ter que pensar melhor. Como que a gente pensa melhor nosso objetivo? Sabendo a metodologia que nós vamos usar. Então, vamos lá na metodologia que eu tenho mais perguntinhas para vocês. Oh, professora, mas na revisão bibliográfica tem metodologia? Tem que ter metodologia na introdução do TCC2, né? Ah, entendi. Mas... Os objetivos também vão na introdução. Vão vir no último parágrafo. No penúltimo parágrafo. E a metodologia. Está lá naquele vídeo que eu postei para vocês explicando, tá bom? Agora, eu conversei com a Lília ontem e eu falei que eu quero a metodologia em tópico. Que eu não vou colocar ela lá em cima, não. Tá? Então, assim, vai ficar mais fácil para vocês. Porque na hora da apresentação, vocês vão se bagunçar na hora de falar metodologia no meio da introdução. Eu nunca vi trabalho assim. Então, eu já falei com a Lília que vocês vão colocar um tópico chamado metodologia, tá bom? Porque aí ajuda... Pode ser introdução? Pode ser. Eu corrijo para vocês depois. Eu arrumo bonitinho num lugar melhor. Normalmente, a metodologia é depois da revisão da literatura, depois dos capítulos, né? Mas eu... Mas é uma pesquisa de campo, né? Isso. Quando é pesquisa de campo, é independente. Quando é uma pesquisa de revisão da literatura, é antes da revisão da literatura. Então, por exemplo, antes dos capítulos, pode ser... Ela pode vir logo após a introdução, não faz muita diferença. Vamos já deixar específico? Faz a introdução, segundo tópico, metodologia, tá bom? Porque aí vocês não confundem. Aí, olha só o que vocês falam para mim na metodologia. Considerando os apontamentos para o tema do trabalho, serão incluídas reflexões sobre a análise dos principais fatores, totalizando quatro temáticas do ensino fundamental. A desestruturação familiar, a condição socioeconômica, a frequência de ocorrência da prática de bullying na instituição e um ambiente afetivo-acolhedor do professor e sua satisfação enquanto docente. Beleza. Agora, a minha dúvida é de onde vocês tiraram que esses são os quatro problemas, as quatro temáticas que levam a um fracasso escolar. De que livro, de que autor, quem falou isso? Na verdade, a gente pesquisou artigos relacionados a cada tópico desse. Tá, mas quem falou que são esses quatro? Juntos? Não tem. Porque vocês afirmam, ó, olha o que vocês afirmam para mim. totalizando, ó, serão incluídas reflexões de alguns principais fatores, totalizando quatro temáticas diretamente ou indiretamente ao ensino fundamental. Aí você começa a desestruturação familiar, a condição socioeconômica, a frequência do bullying e tal. Eu preciso saber qual autor que fala que a prática de bullying está relacionada a um fracasso escolar. Eu preciso saber qual autor que fala que um ambiente familiar desfavorável ocasiona um fracasso escolar. Ah, isso tem artigos. E isso, é isso que a gente precisa. A gente só precisa de colocar aqui, entendeu? Não está errado. Não está errado. Não entendi. Tem que fazer citações na... Aí. Eu preciso de saber em que linha que eu estou seguindo. Senão, a banca vai falar de onde vocês tiraram. Certo? Então, quem falou? Oi. Mas não precisa ser tipo um artigo com esses quatro. A gente pode pegar vários artigos. Não, pode colocar vários. Você pode vir aqui, Ah, tem. Você pode vir aqui, ó. Desestruturação familiar. Silva, 2017. Condição socioeconômica do docente. Oliveira, 2020. Ah, agora entendi. Frequência econômica da praça. A gente está falando de um só, mas aí, no trabalho, vocês vão falar de vários. O que que quer dizer isso aqui? Que vocês pesquisaram autores que falam que são esses fatores, que isso vocês não tiraram da cabeça de vocês? Ah, entendi. Certo? Então, a gente precisa de olhar esses quatro eixos, você citar pelo menos um autor de cada, porque quando vocês falam aqui que a problemática é baseada em conceitos e suspeitas, quando você coloca a palavra suspeita, quer dizer que você não tem certeza. Certo? Então, eu preciso de saber de onde foi tirado. essa parte aqui da pesquisa exploratória e tal, vocês vão seguir a minha aula que eu falei lá sobre qualitativa e quantitativa, vocês só falam aqui embaixo. E colocar lá o Gil, igual eu ensino. Revisão da literatura, pesquisa, lembrando que se você fala que pesquisa da literatura é isso, precisa do autor de onde vocês tiraram. e agora não é mais futuro. Haverá uma reflexão, foi feita uma reflexão, as buscas serão realizadas, as buscas foram realizadas, porque agora é TCC 2, quando a banca lê seu trabalho vai estar pronto. Certo? Entendido até aí? Ok. Agora que no embasamento teórico, ele vai subir como capítulo 1. O que vai ser esse embasamento teórico de vocês? Vocês não fizeram os quatro alicerces que vocês falam na metodologia? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Espera aí. Capítulo, capítulo, metodologia, resultado de discussão. Primeira coisa que vocês vão fazer. Quatro tópicos, a gente pode fazer quatro capítulos falando sobre esses quatro pilares. Deu para entender? Um para cada, né? Um para cada. Cada pilar que você disse que leva ao fracasso do estudo vai ser um capítulo do seu trabalho. Certo? Por quê? O que vai ser os resultados e discussão? Vai ser onde a gente fala realmente, depois que vocês já conceituaram tudo lá em cima bonitinho, vai ser onde a gente vai dar a resposta dos objetivos. Realmente, os quatro pilares são esses, por isso, por isso e por isso. Então, onde eu respondo meus objetivos? Nos resultados e discussão. Por enquanto, nós precisamos dos pilares para que a pessoa saiba os riscos do bullying, os riscos de uma família desestruturada, os riscos do aluno mais pobre ter esse problema, entendeu? Professora, mas isso não ficaria repetitivo, tipo, nos resultados e discussão e nas considerações finais? Consideração final é onde você fala. O que é consideração final? É a conclusão. Você vai falar os objetivos foram alcançados, sendo verificado que realmente o bullying vai influenciar, é onde você dá a sua opinião. então, não pode ter citação em conclusão, em considerações finais, é vocês que falam, não é em primeira pessoa, foi verificado que a capacidade socioeconômica do aluno influencia em seu estudo. Agora, eu queria fazer uma proposta para vocês da gente mudar o título. Em vez de você já falar no título, em vez de no título vocês colocarem atribuições das principais causas do fracasso escolar no ensino fundamental, a gente colocar desenvolvimento de alunos, eu vou melhorar um título e mando para vocês no WhatsApp, mas para que o fracasso escolar seja um dos objetivos de vocês, verificar se fatores influenciam no mau desempenho de alunos na escola, verificar quais são os principais fatores, segundo a literatura, que ocasionam um fracasso escolar, e não já dá o resultado no título, porque vocês estão fazendo o contrário, vocês já estão dando um resultado de que o aluno vai fracassar, na verdade nós vamos ter que pesquisar os quatro pilares e ver se ele pode chegar a esse fracasso ou não, qual dos pilares vai influenciar, os quatro influenciam, mas não é porque o aluno é pobre que ele vai ter fracasso, vou te dar um exemplo, eu estudei a vida inteira em escola pública, vida inteira, passei na UEG em primeiro lugar no ano de 2000, que era 82 por vaga, coisa que só rico passava, passei nas especializações na UEG de graça, passei no mestrado na UEG de graça e sou professora na UEG hoje, então, e na UEG em várias faculdades, não foi porque eu sou pobre que minha mãe é semi-analfabeto, meu pai é semi-analfabeto, que eu tive um fracasso escolar, entendeu a diferença? E olha que eu sofri bullying, porque eu sempre fui gorda, então, assim, todo dia era uma apelida, era uma coisa, não foi isso que influenciou no meu sucesso, então, assim, eu tive um sucesso, porque eu quis, não foi um fracasso, mas a gente sabe que influencia, então, vocês vão citar a parte positiva daquilo e vocês vão citar a parte negativa, e a conclusão, ela tem que mostrar que influencia sim, mas que não é um fator 100% correto, que existem várias pessoas que passaram pela família desestruturada, minha mãe e meu pai separaram quando eu era pequena, minha mãe foi pai e mãe, por isso, eu tive esse problema de não querer estudar, não, eu quis ser mais forte, entenderam a diferença? eles já estão afirmando que aqueles fatores são causa do fracasso, e não são, eles podem ajudar, mas eles não necessariamente irão ser um fator realmente que vai influenciar, certo? Mas como seria um título para isso? Eu vou te mandar um título certinho lá no grupo, vou testar direitinho ele, mas o que que eu quero que vocês façam agora, o que que é a tarefinha de vocês? Vocês vão reestruturar a introdução, as coisas que vocês já escreveram para mim, vocês vão reestruturar, mas só depois vocês assistirem a aula de citação direta e indireta, e tem um lá que é a estrutura do trabalho, que está lá no, é uma segunda aula que eu falo lá do TCC 2, é uma aula que eu dou para os alunos de veterinária lá da faculdade, onde eu vou falando, onde você põe a introdução, como que você muda o objetivo para cima, o que que você tem que mudar na metodologia do TCC 1 para o 2, e eu reestruturo, qual que é a diferença do trabalho de vocês? O deles, o referencial teórico é em tópico, de vocês é em capítulo, certo? O que que vai ser os capítulos dos trabalhos de vocês? Os quatro fatores, vocês já escreveram algumas coisas de cada um deles, o que que vocês vão fazer? Escreve lá, bullying, nananã, olha o que que você já tem escrito, deixa nesse tópico, fator socioeconômico tal, olha o que que você tem escrito, põe dentro desse tópico, fator tal coisa, olha o que que tá escrito, põe dentro desse tópico, ok, reorganizei meu trabalho, agora eu vou procurar minhas citações que eu não coloquei nenhuma, vai lá e vai colocar citações dos parágrafos que vocês já fizeram e estão sem, finalizou a reestruturação dele, marcamos nossa próxima orientação que vocês vão me mandar para eu corrigir, e aí a gente vai fechar os objetivos, fechou os objetivos, a gente começa com o resultado e discussão, isso é para quando? Para a semana que vem, tipo assim, isso é um referencial teórico, já? Não, a reestruturação do que você já tem, certo? Vocês vão só colocar os tópicos e reestruturar cada parte que você já escrever dentro desses tópicos, metodologia no tópico lá em cima, justificativa no penúltimo parágrafo da introdução, objetivo no último parágrafo da introdução, colocar citações nos parágrafos, reorganizou o trabalho, mandou para mim, corrigir, vou falar o que está faltando para vocês, marcamos a orientação, aí a gente começa com vocês pesquisando o que falta nos quatro tópicos e onde a gente vai começar a fazer os resultados e discussões. Entendeu? Vocês só vão reestruturar o que está pronto. Professora, a gente vai ter que alterar lá no Budo? Não. Na introdução não, né? Na próxima postagem a gente já coloca. Tá. Tudo bem? Entendidos? Esses fatos tópicos estão bons? Não estão legais, estão faltando muita coisa. Eu quero ver o quê? Eu quero ver se vocês vão conseguir achar, eu quero ver se vocês vão conseguir achar as citações, porque se vocês não acharem a citação, aí vocês têm que apagar. Quando a gente não acha quem foi o autor que falou aquele parágrafo, a gente tem que apagar aquele parágrafo. Entenderam? Eu tenho que retirar ele do meu trabalho. Certo? Mas nesse trabalho aí não tem, professora? Tem dois parágrafos com citação, tem outros parágrafos com citação, mas olha a sua introdução. um texto corrido que não tem uma citação de 25 linhas, vocês vão separar em seis linhas, seis linhas, seis linhas, seis linhas, e eu quero citação em todos os parágrafos. Dois parágrafos seguidos no máximo de cada autor, ok? Terceiro parágrafo não pode ser do mesmo autor, tem que ir mesclando com autores diferentes. Justificativa, pode até ser da opinião de vocês, mas lembra que vocês estão falando dos fatores, então eu quero saber quais autores que falaram disso. Tem que ter citação. Chegou no referencial teórico que está aqui, eu tenho citação, não, é a metodologia que eu coloquei. Chegou aqui, não tem. Ó, onde vai ter? Nessa parte aqui que vocês copiaram idênticos ao autor, então está plagiado. Então a gente vai ter que reorganizar a ideia, ok? Essa parte que tem tópicos, vocês vão colocar dentro de cada tópico, que a gente combinou já, dos quatro novos tópicos. Entendidos? Entendi. Certinho? Então beijo, meninas. Beijo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, pergunta no grupo. Oi, Maria, cadê sua parceira? Estou esperando a professora ela entrar. Então vamos começar, sem ela. Peraí. Deixa eu pegar o seu. Aqui. Maria, deixa eu te falar. Vocês vão colocar para mim, não sei se vocês já colocaram no modelo do TCC2? Já colocaram? Já colocaram? Eu acredito que não. Não, a gente não colocou ainda, não. A gente está organizando ainda. Certo, então vamos lá. Oi, Laura. Tá, você olha? Então vamos lá. Essa aqui é a estrutura do template que vocês vão colocar o trabalho de vocês, né? Então colocou o nome de vocês, títulos, subtítulos, já está formatado no tamanho correto. Então se você verificar aqui, ela já está 14, aria, time news, já está formatadinha. É só clicar em cima e digitar o de vocês. Se copiar e colar, ele sai da formatação, viu? Então você tem que colocar aqui de cima e pôr a Anápolis. Vai sair certinho. Se você copiar e colar em cima, ele vai sair todo desformatado, tá? Tá bom. Ok. Aí aqui, eu sou mestre Elan Ferreira de Oliveira. Vocês vão preencher o que vocês sabem. Mas, por exemplo, data da banca, sessão pública, isso aqui é só depois. Parte de resumo é por último, listas é por último, tá? Na introdução, vocês vão reorganizar o trabalho de vocês. Eu mandei um vídeo para vocês, lá no grupo, mostrando como que fica a estrutura do TCC2. É um vídeo menor. Eu falo lá, eu mostro onde a justificativa vai, que é no penúltimo parágrafo da introdução, onde o objetivo vai, que é no último parágrafo da introdução, e aí a metodologia, a Lilia pediu para que colocasse na introdução. Eu não concordei com ela desse formato da metodologia lá no meio que vai confundir vocês na apresentação. Vocês podem, como tem um tópico escrito metodologia para vocês serem avaliadas, eu fiquei com medo de vocês falarem muito rápido e eles tirarem nota de vocês. Então, eu já combinei com ela que nós vamos deixar o tópico metodologia depois da introdução, ok? Mesmo não estando lá no modelo do TCC2 de vocês. Então, vai ter a introdução com a justificativa no penúltimo parágrafo, objetivo no último parágrafo e, por último, a metodologia vai vir no segundo tópico depois da introdução. Entenderam essa parte? Eu quero perguntar uma coisa. Pergunte. O que é metodologia em revisão bibliográfica, professora? É falar que o estudo é de revisão da literatura, que é um estudo qualitativo, que, segundo o Gil, que, segundo o Gil, o estudo de revisão da literatura é quando se faz um apanhado de artigos e livros científicos, não se pode usar blogs e sites e tal. Na aula, eu ensino isso, naquele vídeo. Eu dou um exemplo, eu digito para você, bonitinho, é só você copiar da minha aula. Pode copiar mesmo. É porque, como a senhora colocou agora mais à tarde, eles são cumpridos, aí não deu tempo de ver, assim, sabe? Por isso que eu coloquei para vocês assistirem só amanhã, porque vocês precisavam dessa orientação primeiro. Tá? Eu vou mostrar para vocês. Então, assim, eu não coloquei antes para vocês não se desesperarem. Vou explicar primeiro. Então, a metodologia ficou combinada porque o de vocês vai ser diferente, porque eu quero ela em tópico, tá? Tá ok? Porque existe um tópico na ficha da banca que chama metodologia. E esse tópico, ele é avaliado se você fala ou não. E ele, no meio da introdução, você vai falar muito pouco. E eu tenho medo de vocês perderem nota com isso. Então, eu pedi e eu fui autorizada a deixar. Então, vai ser metodologia. Deixa eu abrir aqui o trabalho de vocês. Não é esse não. É esse. Primeira coisa. Dificuldades de aprendizagem nos anos iniciais. O título está muito aberto. Nós vamos conversar um pouquinho ali embaixo. A sua Helene acompanhou o trabalho de vocês ou só deu a nota final? Só deu a nota final. Tá, então vocês não tiveram orientação. Não, nenhuma. Tinha por orientar ações lá, tipo assim, pedia um resumo. Aí dava pra gente ler, né? O que que era um resumo. Que era uma metodologia, mas era muito aberto. Certo. Então, nós vamos ter que dar uma reconstituída no esquema. Por quê? Porque agora vocês têm uma banca com três professores. Eu e mais dois. Então, nós vamos reorganizar o trabalho de vocês. Por que vocês falam sobre as dificuldades na aprendizagem dos alunos piquititiquinhos? Beleza. Vocês vão fazer... Aí nós vamos lá na metodologia de vocês. A metodologia, você fala que é um trabalho teórico. Na verdade, não existe trabalho teórico. Existe revisão da literatura. Empírico significa que é um trabalho que você chega de boca em boca. Popular. Não existe o trabalho de PCC que seja empírico. Tem que ser o quê? Científico. Certo? Então, o que é o trabalho de vocês? A minha dúvida é que você está falando aqui que a pesquisa vai partir de um levantamento bibliográfico e documental. Então, é a revisão da literatura. Aí, aqui você fala de forma bibliográfica. Sendo por meio destes documentos que partem de um conhecimento registrado. Levantamento empírico serão abordados, serão de caráter histórico, articulados no referencial ou teórico. Não falou nada com nada. Então, vamos lá. Vocês enrolaram, vocês encheram linguiça no negócio. Na correção desse TC1, era a Valnet que corrigiu. Ela colocou lá bem assim, ó. Observação, a metodologia. Se eu não me engano, ela colocou metodologia e outros que eu não consigo lembrar. Porque some depois. Sabe quando vem outras disciplinas? Tem. Não fica escrito. Aí, ela colocou assim. A metodologia, e eu não lembro qual é a outra parte, não está correto. No TC2, vocês irão aprender como se faz. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão assistir lá na minha aula. Metodologia... Espera aí, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu acho. Metodologia. Então, primeira coisa, que tipo de pesquisa que é? Então, primeira coisa, o estudo de vocês, ele é qualitativo. Que tipo de pesquisa? Bibliográfica ou revisão da literatura? Ok. Agora que eu já sei que ela é qualitativa, como que eu vou colocar? Esta pesquisa é qualitativa com abordagem de revisão bibliográfica. Segundo o Gil, que é o maior autor da pesquisa, eu vou mandar o textinho dele para vocês, Gil, 1990, explica que a pesquisa qualitativa é aquela que pesquisa artigo, isso, aquilo, aquilo. O mesmo autor fala que revisão da literatura é aquela pesquisa, isso, isso, isso. Para pesquisa, foram utilizados sites de busca, como Google Acadêmico, Cielo, Conselho Federal da Educação. As principais palavras-chave para o estudo foram educação, aprendizado, séries iniciais. A realização da pesquisa foi no período de janeiro de 2021 a julho de 2021. A pesquisa foi realizada seguindo a ética normal sobre a temática. Isso aqui é a metodologia pronta. A gente pode copiar, né? Pode. Pode copiar. A aula que eu ensinei isso aqui está lá no vídeo. Está certo? Que eu fui escrevendo com os alunos. Então, isso é a metodologia. O que é que eu preciso saber? Quando vocês falam que é um trabalho documental, vocês vão estar buscando artigos no Google Acadêmico. No vídeo, eu ensino a fazer a pesquisa no Google Acadêmico. Por quê? Cada parágrafo que vocês escrevem que não é de vocês, vocês precisam de fazer uma citação. Isso a gente entende. Precisamos de fazer essa citação. Cada parágrafo. Certo? E aí, quando eu estou fazendo essa citação, eu preciso de ter uma noção, né? Eu preciso de saber, eu preciso de ter uma noção do que que é melhor. O que que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Então, assim, eu já tenho que olhar meus objetivos. Aí, eu subi no objetivo de vocês. Não é isso? Aí, eu assustei. Porque não está do jeito legal. Por que vocês não especificaram o que vocês querem? Porque, olha só, o objetivo foi identificar as principais contribuições acerca da aprendizagem em crianças, especificadamente dos dois primeiros anos do ensino fundamental. Beleza, você quer saber a contribuição da aprendizagem nos dois primeiros anos. Que tipo de contribuição que você quer saber? No desenvolvimento da criança? Primeira pergunta. Que apresentem transtornos e baixos rendimentos escolares. Tá, você vai buscar crianças que tenham transtorno para você saber qual foi a contribuição da aprendizagem para elas aí, continua. Decorrente de vários fatores isolados ou de interação, bem como propor a ação interventiva que facilite o trabalho das pessoas envolvidas no processo. O que tem a ver com o título de vocês? Não, não quero isso daí mais não, professora. A gente não quer não. A gente já mudou de ideia. eu falei eu preciso de ver as meninas urgente. Vamos pensar nos objetivos específicos aqui para ver se salva alguma coisa. Olha só. Não, não está salvando. Especificar as abordagens teóricas referentes ao tema para dar suporte à dificuldade encontrada. Beleza. Que suporte que você vai dar para quem? Só se você fizer uma palestra numa escola antes, passar um questionário antes, uma palestra depois, passar um questionário depois. E na pandemia não dá. Elencar os fatores que causam os déficits de aprendizado. Esse dá para fazer. Buscar na literatura fatores que podem provocar o déficit. Mas aí você entra na parte neurológica. Então você vai ter que falar dos transtornos de atenção, déficit de atenção, síndromes congênitas como Down. Entra em altas coisas. A absorção do conhecimento e socialização na interação contra as pessoas. Mostrar a importância da educação inclusiva para crianças que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem. Essa dá? Dá. Propor medidas interventivas que minimizem as dificuldades encontradas pelas pessoas. Mas para você colocar medidas, propor, você teria que estar pesquisando as pessoas envolvidas para saber quais são as dificuldades delas. Os artigos normalmente vão te falar um ou dois. Você não vai ter isso. Certo? O que pode ser o trabalho de vocês? Prestem atenção aqui. Lá no Google acadêmico, nós vamos colocar educação inclusiva nas escolas. aí, se você abordar a educação inclusiva na escola, aí você vai sim entender como que seria essa escola com essa educação inclusiva. Aí vocês têm muito artigo para poder trabalhar. O que vocês vão poder abordar nisso? os programas que são apresentados, as ações que fazem essa educação acontecer igualmente, né? Como ocorre a aplicação, quais são as fases do aprender a fazer, aprender a viver junto. Aí tem como. Se a gente transformar o trabalho de vocês em educação inclusiva, aí dá. Mas eu não sei se é isso que vocês querem. É porque eu não sei se o tema ficou certo com o que a gente queria. Por exemplo, nas nossas pesquisas, olha aqui para a senhora ver, que a gente foi fazendo tipo um esqueletinho. A gente tinha esse título de as dificuldades, né? Nos anos 17. Aí, no nosso esqueletinho estava assim para a gente falar sobre essas coisas. Eu não sei o que a senhora acha, o que salva era o que. A gente começou em colocar um dos tópicos, né? Que vai vir a fundamentação teórica, era distúrbios no contexto da aprendizagem e da adaptação escolar. Aí, a gente vinha seguido dos tópicos que era o distúrbio da leitura, o distúrbio da escrita, a distorografia, a dislexia, depois os distúrbios da aritmética, aí a gente ia depois da escrita matemática, aí a gente pensou em finalizar com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, e aí a gente pensou em finalizar com problemas de aprendizagem na educação inclusiva. Aí sim, não tem nada a ver com os objetivos que estavam escritos, nem com a metodologia. tipo assim, eu acho que a gente errou, foi lá, mas a gente queria trabalhar isso, dá para trabalhar isso? Mas olha só, o objetivo de vocês é a parte mais importante do trabalho, se seu objetivo não estiver ligado com a introdução, se seu objetivo não estiver ligado com o capítulo e nem com o resultado, o negócio lasca tudo. Então, dá para fazer, mas primeiro, o que dá para vocês fazerem? Colocar o que vocês querem descobrir de verdade, então você vai descobrir isso aí que você pediu. Espera aí, gente, só um instante, que eu tenho aula com a turma 20 e 30 e deu a hora, vocês vão continuar comigo, vocês vão aprender a fazer a introdução junto com a turma de estética, tá? Vocês conseguem ficar um pouquinho comigo? Meia hora a mais? Mas deixa eu te perguntar, a gente já enviou lá no templante uma nova introdução, a senhora olhou se ela não passa? Olhei, porque não tem a ver com os objetivos. Mas nela a gente nem pôs os objetivos. Então, mas olha só, vocês colocaram a introdução lá, vocês colocaram a introdução lá que quando eu olhei o objetivo nesse que vocês me mandaram, ela não tinha nada a ver. Aí eu falei, é essa introdução aqui, ó. Então, o nosso problema não está no objetivo, não na introdução. É, mas o objetivo é o mais importante do trabalho, porque é ele que vai estar na justificativa. Aqui é a introdução de vocês, ó. Vocês entram falando do fracasso escolar, da educação, tal, 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 analisar o sentido que pretende, tal, mas não tem objetivo. E quando eu entrei na metodologia para vocês, não tinha especificado. Então, eu falei, o que as meninas querem fazer? Entendeu? Não tem, porque a primeira coisa que eu faço antes da introdução é meu objetivo e a minha justificativa do porquê que eu quero fazer esse trabalho, o que eu quero descobrir nele. Aí eu olho o objetivo, eu olho a justificativa e começo a fazer minha introdução com citações de acordo com os autores. Certo? O que vocês vão fazer para mim? Vocês não precisam de mudar para a educação inclusiva. Eu já entendi o que vocês querem fazer o trabalho. Só não está no objetivo. Das dificuldades, a senhora entendeu, né, que a gente quer falar. Entendi, o senhor aqui está aberto. Nós vamos ter que, nós vamos ter que colocar dois pontos lá e colocar um final nesse título que fale sobre isso. mas deixa, deixa mais para daqui umas duas semanas quando eu ver a primeira escrita de vocês. Aí eu fecho o título de vocês. O que eu vou precisar? Que vocês coloquem no modelo do artigo a introdução já com as citações bonitinha, certinha, a justificativa com as citações de onde vocês tiraram no penúltimo parágrafo da introdução, o objetivo do que vocês realmente querem fazer no último parágrafo da introdução. A metodologia no segundo tópico que vocês vão assistir a aula para fazer. Tá. O primeiro capítulo de vocês, vocês vão reestruturar com esses tópicos aí que vocês colocaram, todos os capítulos, ok? Coloca ele para mim. Bonitinho. E aí, a gente vai se encontrar de novo. vocês vão me mandar. Isso é para ontem. Essa reestruturação. Quando a gente começa a colocar os tópicos, já pode começar a discorrer sobre eles? Pode, mas a gente vai discorrer sobre eles na hora que eu souber qual é o objetivo de vocês. Então, por enquanto, só pode colocar só os nomes dos tópicos, né? Você vai colocar os tópicos, você vai reestruturar o que você já tem descrito, vocês vão reestruturar o que você já tem descrito. E aí, na hora que vocês reestruturarem a parte que vocês já têm descrito, aí sim, aí eu vou conseguir ver o objetivo com a metodologia, com o que vocês realmente querem. E aí, eu vou conseguir fazer essa parte de a gente fechar qual é realmente o objetivo de vocês e já começar a pesquisa para vocês. então, assim, eu preciso dessa parte de vocês para ontem, entendeu? Tá. Vocês conseguem? Sim. Conseguem? Acho que sim, né, Léo? Vamos. E para sim, até domingo, já que hoje é quarta, reestruturar esse trabalho até domingo vai ficar mais fácil para vocês. E aí, vocês vão me mandar para a gente ver. Eu vou dar uma aula agora de introdução e revisão da literatura. Se vocês quiserem assistir, podem ficar. Agora, eu não sei se vocês têm compromisso e tal. Se vocês quiserem, fique à vontade. Eu tenho, infelizmente. Mas o que eu vou fazer? Eu vou assistir os vídeos lá que a senhora mandou. Certo. E aí? É para enviar para a senhora o e-mail? O que a gente vai fazer? É para enviar para a senhora o e-mail? Vocês vão me enviar por e-mail. Vocês vão me enviar por e-mail.